Dentro da cancha eu vinha, costeando o alambrado Rede a solta, balançando, não montem assustado O ofício do laço, exige a mansidão E ali naquela hora, chucro só meu coração De repente olhei debaixo da aba de um chapéu Dois olhos me mirando, tipo estrelas lá do céu Me atrapalhei na lida, no laço me enredei O piálo foi certeiro por ela, eu me apaixonei Meu coração disparou com os arreio Quando ela veio em minha direção Botou a mão na perna do freio Foi olho no olho, sorriso e paixão Deram deporte, a vaca foi bom E junto foi a taça que tava na mão Fiquei sentado ali sobre o arreio Foi quando olhei debaixo da aba de um chapéu Dois olhos me mirando, tipo estrelas lá do céu Me atrapalhei na lida, no laço me enredei O piálo foi certeiro por ela, eu me apaixonei Meu coração disparou com os arreio Quando ela veio em minha direção Botou a mão na perna do freio Foi olho no olho, sorriso e paixão Deram deporte, a vaca foi bom E junto foi a taça que tava na mão Fiquei sentado ali sobre o arreio Fiquei sentado ali sobre o arreio Dando água e boia pro meu coração Fiquei sentado ali sobre o arreio Dando água e boia pro meu coração Meu coração disparou com os arreio Quando ela veio em minha direção Botou a mão na perna do freio Foi olho no olho, sorriso e paixão Deram deporte, a vaca foi bom E junto foi a taça que tava na mão Fiquei sentado ali sobre o arreio Dando água e boia pro meu coração Fiquei sentado ali sobre o arreio Dando água e boia pro meu coração Fiquei sentado ali sobre o arreio A CIDADE NO BRASIL